Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. Ibao Aulinha Pet, quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado, a partir de agora é boa e mulher bonita pulando pra tudo quanto é lado. Aqui na tela do SBT Interior, a TV que tem torcida, a TV mais feliz do Brasil, rumo a 2020. Prefarem-se, venha o melhor da festa do peão do pau, lemire esse mega empresário. O melhor tropeiro em tolos do Brasil e do mundo, 21º Rio Preto Cautribus. E você vai acompanhar só aqui os melhores artistas, os melhores competidores, as melhores montarias, as moças mais bonitas do Brasil, diretamente do Rio Preto Cautribus. Em nome da Top Eventos, decorações para os seus camarotes de rodeios, aniversários, casamentos, reuniões corporativas das suas empresas, é a Top Eventos Decorações. Não tem ninguém pra decorar igual a Top Eventos. Parabenizar, felicitar nosso grande amigo empresário Adilson, que parabéns, fez aniversário sábado passado, parabéns Adilson. Ele também junto com o Adilson, nosso amigo, o Dimas. E é claro, a Lucie, Deus abençoe vocês a partir de agora. Mete o pé na forteira. Em nome da WAA, promoções artísticas, meu amigo Bino. Vai começar agora o programa mais anime do Planeta Pre. Preferem-se. Artístas daqui dessa terra, ano passado estiveram aqui, se emocionaram, cantaram, tomaram pinga no palco, enfim, foi recorde público. E mais um ano seguido, não só em Rio Preto, mas em todo o Brasil, mais um ano fazendo aquele mega sucesso, Zé Neto e Cristiano. Bom demais, Vaguinho. A gente está muito feliz de ter você aqui de novo. A gente quer agradecer. Agradecer pelo segundo ano consecutivo do Zé Neto e Cristiano aqui. A gente está muito feliz de cantar em casa. Eu acho que é que nem quando você agrada o seu pai, né? Você voltar e cantar no terreiro de casa é bom demais. Então, pra gente, é uma alegria imensa. A gente não consegue nem explicar duas alegrias de uma vez, né? Meu filho ter nascido hoje e coincidido de cair bem no dia do Cautribus. A gente está voltando aqui mais uma vez. O que eu vejo em vocês é o seguinte. A gente sabe quando o artista vem, passa, e aqueles que vêm, permanecem. A gente tem certeza que Zé Neto e Cristiano vai permanecer. Cara, era o nosso sonho, né? Acho que a gente sabia da responsabilidade que... Eu acho que, assim, a gente chegar no sucesso é muito difícil, mas se manter é muito mais difícil. Não estamos dizendo que vamos se manter, mas estamos se mantendo. A gente está lutando pra isso, batalhando muito, sendo muito cuidadoso em questão de repertório. Eu acho que repertório hoje é 80% de um artista. Lógico que a gente também tem que saber o nosso comportamento. A gente também não pode ser dois caras arrogantes diante do nosso grupo, diante dos meios de comunicações. E sem contar também que existe um lado da essência, né? Não adianta também você... Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então a gente tenta manter o que os nossos pais ensinaram, que a gente recebeu do berço, e batalhar, cara. Batalhar com repertório, com projetos novos aí, pra conseguir vir aqui o ano que vem, se Deus quiser. E arrastar a multidão de novo. A garganta que Deus deu pra vocês, essa humildade que vocês têm. Pra gente finalizar, tem mais uns 100 pra vocês atender ali fora. Dezembro, até 31 de dezembro. Vocês estão com o DVD estourado aí, música estourada, mas até 31 de dezembro, eu sei que vocês sempre almejam coisas novas, até porque não pode parar. Mas o que vem pela frente aí, que tá na cabeça de vocês, da Workshow? Com certeza, a gente... Quando a gente termina o trabalho, já começa devagarzinho, já montando outro. Então, enfim, a gente tá com o trabalho já, bem dizer, já quase pronto. Um trabalho bem pré-moldado aí. A galera pode esperar até no final do ano, que vai vir mais música nova pra galera aí. Vai vir um trabalho novo, sem dúvida nenhuma. Zé Neto Cristiano com uma cara e uma roupa nova. Então, com certeza, tenho certeza que a galera vai curtir bastante, porque a gente tá fazendo com muito carinho. Bom, galera, então, daqui a pouco ali no palco, duas estrelas da música sertaneja, Piro de Rio Preto, Zé Neto e Cristiano. Vamos aqui, Alivar. Galera, lembrando que está chegando. Tem esse final de semana, tem Rodeio no Prédio Alegre. Manda um abraço pra comissão organizadora, prefeitão Adriano. Vem aí a mega hiper festa de Clementina, festa do Pão de Boiadeiro. Prefeitona Sério, o grande empresário, criador do gado, o Senepal do Brasil, ele e o Chinelo. Um abraço ao meu amigo Gil, só o filho Bruno, alô Gilção. Aquele abraço pra você, muito obrigado pelo carinho, no nome do grande empresário, o Chinelo. Chin, Chinelo. Em nome da Bauau. Você que ama o seu cachorro, você que ama o seu gato, a ração é Bauau. A venda nos melhores supermercados da região de São José do Rio Preto. Aracetuba, presidente prudente, é a Bauau, gente. Aquela embalagem amarela, linda. Líder na venda de bifinhos, mais de 60% de proteína animal. A ração, quando o teu cachorro come, gente, não adianta. Pelo cresce, os dentes agradecem, músculos, veias, arterias, os ossos. É sempre a Bauau. Pensando no seu cachorro, no seu animal, é a Bauau. Lembrando que em Birebi, fazendo um sucesso total, absoluto, bateram um recorde de vendas. É a Equilibrio Pet, do grande empresário Luizinho, o famoso Bino do Rodeio. Está lá o Bruno, o seu sócio, e a família Equilibrio Pet. Precisou de ração aqui, ó. Liga, que ele manda entregar aí na tua casa. Não só produtos Bauau, você encontra lá, como as melhores marcas do Brasil, na Equilibrio Pet. E vem chegando aqui agora, dia 6 de outubro, lá na Equilibrio Pet. Adivinha, rapaz, uma atração nacional, internacional. É ele, Richard Rasmussen. Isso mesmo, Berigüense, em toda a região. Richard Rasmussen, dia 6 de outubro, em nome do grande empresário Jair Reis, do grupo Rações Reis. Vem ele, Jair Ribeiro. Vem ele, Richard Rasmussen, a estrela internacional na Equilibrio Pet em Birebi. Falou do Richard? Richard, fala para nós da Bauau, Richard. E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos Pet do Mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Oi, gente! Aqui é o Amarilho Mendonça. Também estou aqui juntinha com o Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Um grande beijo para vocês, meus amores. Fecham! 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 Vai deixando a gente para outra hora Vai tentar abrir a porta deixando Quando eu tiver jogado a chave fora Botine, 60 anos de história Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes Acesse o site grupobotine.com.br e conheça a nossa linha de produtos Botine mudando sua vida para melhor Vaguinho Animal Um abraço Um abraço contra os melhores vendedores com seus carros envelopes envelopados da Atadiso Você liga aqui no Disque Diesel da Atadiso Está lá o presidente na cabeça o grande Ademiro a esposa a patroa a netinha na Laura toda a família da Atadiso Você da área rural você do campo da roça da fazenda você que tem sua usina de álcool e açúcar As pequenas, médias e grandes empresas manistaram o tanque da manutenção É a Atadiso Quem compra da Atadiso não adianta Até a concorrência está tirando o chapéu para a Atadiso A número 1 no comércio de óleo e diesel filtro, óleos e lubrificantes E lembrando que lá em Araçatuba ali ó anexo a grande empresa da Atadiso vocês encontram a loja mais completa na venda de óleos filtros e lubrificantes Gente, e o preço ó vai conhecer a loja da Atadiso ali na rodovia ali de frente a churrascaria é a Atadiso Eu sei embora, galera porque vem aí um dos maiores rodeios do Brasil e da América Latina Rio Preto Rodeo Country Bus E no meu grande amigo ele é Eloy da Agromonte Um abraço a você, Eloyzão Que é o Lucas do Vale que arregaça as mangas e faz desse camarote um dos mais visitados desse rodeio A gente sabe que o trabalho não é fácil a gente sabe que junto com você está lá o Coronel Barreta toda uma equipe a família SBT Interior mas trazer esse nível que você tem trazido o camarote SBT Interior é sinal que a emissora está com moral Vaguinho, com certeza é a principal peça da cidade e o SBT não pode estar de fora então o que eu gosto mais de ouvir dos parceiros o SBT hoje é o melhor parceiro comercial de Rio Preto então a gente trouxe os amigos é o camarote mais badalado da festa e você, Vaguinho você é referência para a gente então muito obrigado pela sua presença é importantíssimo para o SBT o programa Vaguinho Animal toda essa infraestrutura tem uma pessoa que decora uma pessoa que desce daqui de forma extraordinária estou aqui hoje ao meu lado da marca Vento o grande empresário Paulo que está aqui decorando todo esse ambiente que não é fácil e uma responsabilidade não só para o Rio Preto e para o Tribus mas para todo o Brasil uma festa Paulo que é referência não só para o Rio Preto mas para todo o Brasil a responsabilidade é gigantesca sem dúvida é uma festa espetacular é a primeira vez que eu venho nessa festa estou impressionado excelente quantos anos já no mercado atuando nesse ramo? 5 anos e destacando pelo jeito pegando as melhores festas é outra coisa também é uma coisa diferente é uma coisa nova e que vem substituir um pouco a luna de vinil principalmente para ser ecológico daqui depois do rodeio logicamente que você tem outros portfólios mas tem outras festas do peão aí já no teu portfólio para você estar decorando também? na verdade em termos de rodeio é o primeiro o meu segmento geralmente são eventos esportivos lançamentos imobiliários então é uma oportunidade muito grande de poder mostrar um trabalho diferente bom, parabéns pelo trabalho continua com essa maestria esse trabalho ruim porque não é para qualquer um não muito obrigado eu que agradeço sabe aquela caixa acrílica que você vê em cima dos postos é farmácia é tudo quanto é lugar hoje chamada iLike você compra ali o fone de ouvido do seu celular você pega carregador de celular cabo do seu celular enfim é essa fera aqui que está desenvolvendo essa mega ideia espalhando por toda a região por todo o Brasil parabéns pela ideia produto de super qualidade e a gente vê que está indo pela cidade de Fórmula 1 e crescendo Paguinho primeiramente parabéns muito prazer estar com você aqui e a gente está começando um negócio regional na região de Rio Preto e Aracatuba e é uma ideia inovadora que vem crescendo graças a Deus em torno de um mercado que é muito forte que é um smartphone celular então vai presente queria agradecer ao Lucas pelo convite de estar aqui presente do SBT uma grande festa e é um prazer estar com você aqui um dos grandes empresários da querida São José do Rio Preto um dos homens com a influência muito grande aqui e um dos maiores jogadores de pôquer do mundo e da América Latina o grande empresário Fernando Insas visitando o camarote SBT Interior essa festa na verdade eu acho que é uma das maiores festas do Brasil então o SBT foi muito feliz em participar desse evento e marcar a sua presença uma grande emissora de TV e Paulo Emílio sem comentários é um amigo desde a infância eu fico assim bastante orgulhoso em ver isso então eu estou muito feliz estou com a minha família esposa filhos para você ver a tranquilidade que é isso aqui uma multidão de pessoas e um evento maravilhoso carne também tem muito a ver com o rodeio o povo sertanejo a parte rural o que você está achando como grande gestor da Mondelli desse super rodeio do Paulo Emílio que é o Tributo é um momento especial para nós estamos muito felizes de estar aqui compartilhamos tudo isso com amigos clientes fornecedor tudo especial e bom momento em um nome do grande empresário chinelo quero aqui dizer a vocês que vem uma mega uma super surpresa do grande empresário chinelo aguardem gente a segunda temporada do sonho animal reformando a tua casa aquele como que você tanto sonha para a sua vida finalmente com as graças do nosso Deus todo poderoso o sonho animal está voltando aguardem novidades também quero mandar um abraço mais do que especial a churrascaria tchê meu amigo Valsírio bom dia no Valsírio os irmãos Valsírio Deus abençoe você churrascaria tchê a mais famosa deprudente toda a região quero ir filmar aquele costelão seu mais de 500 quilos de costela falou Valsirzão Deus abençoe você a melhor churrascaria deprudente toda a região churrascaria tchê quero levar também sabe o que meu amigo Bino o Grupo Botini desde 1956 gente você encontra o Grupo Botini acesse ao site ao Facebook tá lá o seu Oscar eu sou os maiores grandes presidentes dessa mega empresa meu amigo Fernando o Vitor Botini meu grande prefeito de Milacar o prefeitão vocês encontram o extrator de suco que é o que? o espremedor suco de laranja suco de limão gente é o melhor espremedor do Brasil de inox e nunca é enferrugem a melhor marca do Brasil o Grupo Botini vocês encontram a serra elétrica fita pra que? serrar sua carne serrar ossos tudo que você precisa fazer dentro da sua casa é o Grupo Botini se preocupando com a família brasileira você vê aí no site no Facebook o portfólio gente são muitos e muitos produtos da parte de massa parte de cana de açúcar tudo que vocês imaginarem atendendo a família brasileira e o comércio também o Grupo Botini meu amigo Pino vamos colocar lá no extrator de suco na Equilibro Pet seu cavalo vamos embora para o rápido intervalo e a gente volta até já já em nome da Botini e tal Vaguinho Animal 8 segundos é o limite oferecimento Ata Diesel Comércio de Óleo Filtros e Lubrificantes e Bauau Linha Pet quem é amigo cuida sim A Força A Coragem A Determinação Ultimate Fighter Blues Ultimate Fighter Blues O novo lançamento Sumetown Localizado no centro de Arasatuba o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas Wi-Fi e estacionamento gratuitos suítes modernas com TV a cabo cofre e frigobar sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba hospede-se conosco Vaguinho Animal Eita nóis um abraço a todas as crianças do meu Brasil criança gente são os verdadeiros anjos enviados pelo senhor um pai ou a mãe jamais bata numa criança pode repreender sim ser firme ser duro não precisa bater muito menos espancar o seu filho fique de olho nas coisas erradas internet essas porcaria aí que infelizmente são verdadeiras armadilhas para as suas crianças tomem muito cuidado vigiem vigiem porque infelizmente o mundo já é do maligo então Deus abençoe todas as nossas crianças as nossas crianças que nos assistem o Vaguinho Animal Deus abençoe de coração um beijo para vocês em nome do Plaza Hotel quero mandar o Paulinho lá junto com a esposa a Sueli para ter aquela noite maravilhosa que eles tanto merecem é no Plaza Hotel atendendo a vocês casais lá vocês encontram uma sala maravilhosa super equipada com telões são maravilhosos de última geração é no Plaza Hotel academia de última geração um bar aberto para happy art todo santo dia é uma piscina maravilhosa então vocês empresas corporativas viajantes vocês que querem ter uma noite maravilhosa de sono de descanso com os melhores preços em diárias do Brasil é o Plaza Hotel no coração de Aracatuba na rua General Glicera na esquina da Câmara Municipal para que o grande amigo o gerentão Aleilson Tadanheiros todos os funcionários do Plaza Hotel galera vamos continuar com esse mega hiper super rodeio que já deixou todo mundo com saudade Rio Preto Rodel Cautribus Música Então, querida, por onde a gente passa, eu estou muito feliz de estar construindo o caminho de flores por onde a gente vem passando. 27 shows em média por mês. Eu sei que descansar, esquece, é artigo de luxo para você. Mas até 31 de dezembro, você acabou, no outubro você lançou um DVD. O que pode esperar aí de Marília Mendonça até o final do ano? Rapaz, muito trabalho, muitos shows pelo Brasil inteiro. A gente está trabalhando a nova música agora, que é Amante Não Tem Lar. Vamos continuar trabalhando ela. Tomara que o DVD ganhe, que caia na graça da galera, como já está caindo já. E é isso aí, vamos trabalhar e fazer show para trabalhar, porque tem que pagar as contas, senão não dá conta não. Por isso que essa artista aqui, essa humildade em pessoa, simpatia em pessoa, tem uma voz. Aqui não tem vez, aqui canta na garganta, canta no peito. O fenômeno da música sertaneja representando vocês, mulheres de todo o Brasil e do mundo, Marília Mendonça. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade, ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel, amante não os alianças. Esse é o final, mesmo com o ponto do Marco Desmaia. Abriu o mosteiro, abriu o remorredor. Entra o remédio de motivos de motivos. Para ser campeão do campeão de luz. Em cima da polícia, o campeão de votos. O campeão de votos. Galera, dia 29 de outubro está chegando. A data tão esperada pelos birigüenses e toda a nossa região. Arasatuba, Buritama, General Glicério, Glicério, Corotos, todo mundo. Võem aí. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano. Dia 29 de outubro no Alto do Silvares. E o mega hiper show do mais esperado do Brasil em Birigui. Realização. O grande amigo empresário Fabão da Pratas e Pratas. Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano. Dia 29 em Birigui. Prepare-se. Não vamos estar lá. Em nome do SBT interior. Vaguinha animal. Coronel Barredo. Prepare-se, galera. Bom, quero aqui agradecer. Enorme carinho de todos vocês. Continua acessando nossas mídias. Facebook. Curta a nossa página. Arroba Vaguinha Animal. Oito segundos no limite. Curta o nosso Instagram. Vaguinha Animal. SBT interior. Tudo que tiver. Muitas novidades por aí. Quero aqui mais uma vez agradecer. Mandar um super abraço ao grande empresário Marcão. Esse homem apaixonado. Abençoado por Deus. Ao lado da esposa patroa. Empresário Andressa. As filhinhas também. Muito obrigado pelo carinho. Churrascaria Sabor Brasileiro ali, ó. Olha essa turma indo pra Biregui. Do lado do Poço Cacique ali. Meu grande amigo, empresário Fernando. Sócio do Marcão da Solve Life. Corretora de seguros. Essa é nota 10. Deus abençoe vocês. Quero indicar aqui a nossa grande empresária Dóris. Da Sul Metal. Fivela. Não aceite imitações. Somente a original. Fivela é Sul Metal. A melhor fivela do Brasil. Chaveiros personalizados. Fivelas personalizadas. Todos os circuitos de rodem usam fivelas Sul Metal. Tem a Ultimate Fighter Bulls. UFB Fivelas. Troféu, gente. Chaveiros. O SBT só faz lá. Através do nosso diretor Geral Barreto. É a Sul Metal Fivelas. São simplesmente mais de 30 anos de tradição. Sul Metal Fivelas. Empresário Adóris. De Pirapauzinha, São Paulo. Pra todo o Brasil. Filho Rogério. E os funcionários mais apaixonados do Brasil. Sul Metal Fivelas. Belinha. Papai te amo. Belinha fez aniversário domingo agora que passou. Deus abençoe vocês, viu minha filha. Muita saúde. Muita paz. Sabedoria no seu coraçãozinho. Papai tem muito orgulho de vocês, viu? Minha galeguinha dos olhos azuis. Deus abençoe o papai Geraldo. Mamãe Glória. Minha mãe tá se recuperando do acidente, gente. Que eu falei pra vocês sábado aqui, ó. Filhão. Deixou o próprio carro passar em cima da perna. É uma vergonha isso. Pelo amor de Deus. Tá parecendo o Binho dirigindo. Deus me livre. Guarda. Fiquem capaz. Fiquem com a luz aqui no coração. Sempre, viu família. O Senhor Jesus. Fiquem agora com um dos melhores apresentadores do Brasil. Nosso amigo. Ah, ah, ô Gil. Crianças, ó. Bye, bye. Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo. Filtros e lubrificantes. E pau aulinha pet. Quem é amigo, cuida sim. Filtro. Sim. Tchau, tchau